Fala meu amigo. O pessoal da TV Portal está aqui com o grande prefeito Jaysson Cardoso que já começou a colocar a mão na obra. E aí Jaysson, a festa do camarão começou bem? Tá gostando? Tô gostando sim, Madeira, o público tá acima da expectativa. Eu vinha muito ansioso esses últimos dois dias porque a gente sempre fica preocupado. É muita coisa pra fazer em pouco tempo, mas felizmente deu tudo bem, tá tudo correndo muito bem. A gente já foi feita a abertura, um público bem a mais do que aquilo que a gente esperava. E agora é torcer que o tempo ajude, seja uma grande festa hoje, amanhã e domingo. E amanhã com o Gustavo Lima, com certeza 20 mil pessoas, né prefeito? Se vai ser 20, eu não sei. Só sei te dizer que segundo o organizador, como é um show pago, já tem mais de 4 mil ingressos vendidos. Então a gente tem a expectativa de um grande público no show do Gustavo Lima amanhã. Mas aqui na festa mesmo, as 20 mil pessoas vai dar, prefeito? A ideia é que percorra pela festa 50 mil pessoas nos três dias. Sucesso pra você e pra todos. Pra você também, pra Madeira, um abraço, parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado. Bom pessoal, entrevistei o prefeito ali, Jair Simo Cardoso, prefeito de Mituba. Ele me deu a entrevista que a expectativa é boa. E... Com certeza vai ser. Eu vou dar uma volta aqui na rua pra saber o movimento, como é que está. A TV Portal vai chegar aqui na rua pra saber o movimento. É muita gente chegando. Ó, é muitas pessoas chegando. Aqui está o meu amigo Paulino, vai passar na TV do Portal do Madeira. Já entrevistei o prefeito municipal. Agora vou mostrar o pessoal aqui na rua. Hoje é o Chimarrut. Hoje é sexta-feira pessoal e... E hoje é tranquilo. Chimarrut é sexta-feira. E amanhã... Em Bituba... Com certeza, 20 mil pessoas no show do cantor... Do grande cantor... Amanhã é... Hoje... Hoje é sexta-feira... É aquele grupo ali, ó. Chimarrut, hoje. Sexta-feira. Amanhã, sábado, dia 17... Grande Gustavo Lima. Grande Gustavo Lima. Amanhã. E domingo... E domingo, aqui na festa do camarão... É a raça negra. Entrada gratuita, ó. Raça negra. E amanhã, que é sábado... Casa cheia. Gustavo Lima. Amanhã. Amanhã é grande Gustavo Lima. A polícia está presente. Tudo tranquilo. A polícia está presente aqui, ó. Tudo tranquilo. Hoje está tudo tranquilo. Agora o que vai dar mais movimento vai ser amanhã. Amanhã o movimento vai dobrar. Eu estou aqui na frente... Do pavilhão. Agora são... 22 horas e 45 minutos. E o show começa, me parece, a uma hora. Do Chimarrut. O pessoal está chegando devagarinho. Os estacionamentos estão lotados já. E ainda é cedo, pessoal. 10h45 é cedo ainda. Então, ensaiam as matérias aqui na frente... Do portão da festa do camarão. Do pavilhão. 2h45 é cedo.